Primeiro você me azucrina, me entorta a cabeça, me bota na boca um gosco amargo de fel Depois vem chorando desculpas, assim meio pedindo, querendo ganhar um bocado de mel Não é que então eu me rasgo, engasgo, engulo, refleto e estendo a mão E assim nossa vida é um rio secando, as pedras cortando e eu vou perguntando até quando São tantas coisinhas miúdas, roendo, comendo, arrasando aos poucos o nosso ideal São frases perdidas num mundo de gritos e gestos, num jogo de culpa que faz tanto mal Não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errada, o quanto já fiz destruir Só sinto no ar um momento em que o copo está cheio e que já não dá mais pra incluir Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta Eu busquei a palavra mais certa Vê se entende o meu grito de alerta Veja bem, é o amor agitando o meu coração Ao um lado carente dizendo que sim E essa vida da gente gritando que não Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta Eu busquei a palavra mais certa Vê se entende o meu grito de alerta Veja bem, é o amor agitando o meu coração Ao um lado carente dizendo que sim E essa vida da gente gritando que não Eu busquei a palavra mais certa Eu busquei a palavra mais certa